Oi gente, eu tô... Acabei de sair do Walmart. Não, não tem nenhuma placa que é o Walmart aqui. Ah, não, tem. Ó, vocês conhecem, né? Enfim, comprei um monte de coisa. Deu 230 dólares, mais ou menos. E quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Tá? Usei minhas duas... Vamos sair lá fora pra esperar Uber? Usei minhas duas sacolas retornáveis, né? Aquelas que a gente usa pra salvar o planeta. Usei as duas e daí não deu. Aí tive que usar o restante nas sacolas normais. Tá frio aí, filhão? Tá frio danado. Agora eu tô aqui fora pra esperar o Uber. O Thomas veio junto pra garantir que a gente comprava o jogo que ele quer. De videogame. Não, claro que não. Pra ajudar, né? É... Bem, gente, é isso. Vamos esperar o Uber aqui. Tô com o meu look. Minha bolsa, adoro essa bolsa. Enfim, gente, estamos aqui no frio. Eu já nem sinto mais frio, eu já me acostumei. Enfim, você se acostumou? Não. Não? Não, é tão quente que a nossa casa é quente. É verdade. Dentro de casa é quentinho, né? Mas aqui fora não. Eu lá na minha coberta. Mas é bom que a gente sai... Na verdade a gente entra em Uber, sai... O ruim é ônibus, né? Ou tem que... Na verdade o ônibus tem aquecimento. O problema é esperar no ponto. É, aqui daí fica... Aqui daí gela. Até a alma. Mas enfim, gente... É... Já é mó tarde, eu acho. Deu sei o quê. Dez horas da noite? Nove e meia? E deu... Eu ainda no final saí correndo pra fechar logo a compra, porque eu achei que o... Nove e cinquenta, né? Porque eu achei que o mercado ia fechar. Aí a parma falou, não, não, é vinte e quatro horas. Deu... Ah... Acabei. Desculpa. A gente tava... Estorvando. Então tá, gente. Você tem que ir! Oi, Dudley. Ela tem que ir. Então tá, gente. É isso. Oi, gente. Nossa, ainda teve um pequeno acidente aqui. Quebrou uma... Quando a gente trouxe, quebrou uma garrafinha de... Uma garrafinha, né? Uma... Um vidro, né? De massa de tomate. Que era desse aqui. Orgânico. Eu tinha comprado quatro, agora tem três. Arrebentou a sacola. Aqui, gente. Mas foram três daquele ali que eu mostrei. Paguei acho que um e oitenta dólares cada um. É orgânico, massa de tomate. Ah, e também quebrou uma peanut butter, que eu tinha comprado. Que também era de vidro. Aí comprei esse leite aqui, que eu misturo com... Esse aqui eu compro três galões daquele branco. Que vem três litros quase. E compro dois desse aqui. Na verdade eu queria comprar três desse, mas a... Eu já tava... Eu já tava pensando em trazer. O problema às vezes é trazer, sabe? Quando você compra muita coisa e daí colocar tudo... E a maioria dos zúbbers não ajuda, né? Você colocar... Depende. Muitos zúbbers não ajudam. Cadê a outra batata? Você trouxe duas, né? Trouxe. Trouxe duas batatas congeladas. Dessa aqui... Peraí, deixa eu ver um seco. Essa é seasoned. E daí tem a outra azul, que é não seasoned. Eu trouxe uma... Que eu já guardei. Que o Paulo já guardou. Aí comprei ground beef. Três desse, que o Paulo queria fazer hambúrguer. Queria, não vai mais. Por que não vai, amor? Ah, você falou que eu queria, como eu queria, não quer mais. Ah, comprei até pão de hambúrguer. Comprei pão de hambúrguer, comprei batata. Olha lá a outra. Ela é que devia estar dormindo, falando de hambúrguer. Frango. Uma bandejona de frango. Gente, tá tudo meio bagunçado. Porque eu cheguei, o troço quebrou. Então me desculpa, tá? Mas vamos tentar aí. É um abridor de lata. Doze dólares e pouco. É elétrico, da Black & Decker. Porque a gente tava tendo problemas em abrir latas. Aqui tem bastante lata. Eles usam muita lata. Comprei um suco. É, eles usam muita lata. A gente, no Brasil, a gente não usava muita lata. Porque tinha outra opção de não usar. Mas aqui muita coisa não tem opção. Tem muita coisa até orgânica de lata, sabe? Então, mostrei o suco, né? Suco de maçã orgânico. Era três dólares, dois e noventa e sete. Coca-Cola. Duas. Coca-Cola. Amor, tem que ver se o ovo sobreviveu. Mas deixa eu ver se o ovo sobreviveu igual assim. Mesmo assim. Ai, comprei uva. Uva aqui eu acho caro de comprar. Você estava morrendo. Mas, mas eu compro, mas assim, um desse aqui foi quase cinco dólares. Foi muito caro, eu acho. Mas eu compro de vez em quando porque as crianças gostam muito. É, ovo. Eu compro orgânico e eu acho... Ah, sobreviveu. E mais alguma coisa do congelador? Sobreviveu? Sobreviveu. Ovo, sim. Congelador não, acho que não. Não? Acho que não. Não. Ah, você comprou ovo aqui mesmo? Comprei óleo. É uma... Esse óleo aqui porque eu não gosto de óleo de canola, gente. Oi? Canola? É, canela, eu falei. É, óleo de amendoim eu compro. Muito. E tava... É bom pra fritar, né? E óleo de... Esse aqui é meio caro, óleo de amendoim. Ele custa quase 12 dólares, mas dura pra sempre também um galão daquele tamanho. Ah, não, dura bastante tempo. Dura muito tempo. Tá, vou começar a tirar dessas sacolas agora e mostrar pra vocês. Comprei roupa pras meninas. É, amor. Porque tava 7 dólares. O conjunto, ó. Esse aqui é pra Elisa. Não, esse aqui é pra Elisa. Olha o brilhinho, 7 dólares. Esse aqui é pra Elisa. Olha o meu cabelo. Errado. Peraí, pra Elisa. 7 dólares. E vem com a calça, Ju. Ó, amor. Ó. Que bonitinho. É... Pão pra caramba. Comprei um baguel. É baguel isso aqui? Onde é que eu coloquei o... Baguel? Olha lá embaixo, amor. Aí eu comprei uma caixa com 12. Amor, uma caixa com 12 desse. Tava 3 dólares. Ah, tá bom. No dólar... No dólar... No dólar... No dólar 3 é muito caro, né? No dólar 3 é mais caro. Aí eu comprei pão, mais pão. Esse pão tá 2 e pouco. 3 dólares? É, 3 e 30. 3? Aqui. 3 e 30. 3? É. Não 13. Não. Ah, o Tomás tá me falando 13? 13 seria se fosse no dólar 3. Ela tá fazendo um comparativo. Não, 3... 3... 3 dólares e 30. Meu cabelo tá todo descoisado. Já as coisas de geladeira, amor? Esse aqui é... Queijo, 5 dólares, acho que foi. E tem, acho que, 900 gramas de queijo, se eu não me engano. É. 8 cinnamon rolls por 2,50, acho que foi. Aí eu precisava de um novo desse pra medir febre. É. O termômetro achei caro. 8 e pouco. É... Pasta de dente pras meninas. Baratinha, orgânica. Sem flúor. 3,50. Orelha. Eles gostam. 3. Ah... Ah, esse aqui? É pra fazer esse aqui. É, não, mas esse é de rolinho. 2 dólares, aquele rolinho. Esse aqui é pra fazer... Vai tomar banho. Esse aqui é pra fazer parmigiana. Adivina? O que o Paulo pediu? Adivina o que o Paulo pediu. O que? Até remou. O que era? Era esse? Liquid gel? 160. Não, você não mostrou um outro negócio. Não. 160. Custou aquele, custou 12. É. Esse é o de 12, 160 cápsulas. Aquele grandão que tinha dois potes era o Jimmy. Tá, agora vamos se drogar pra caralho. Não é? Olha o tipo, Paulo. Não, é que eu tô gripado. É que ele tá gripado. Ele tá respondendo. É, eu saio de manhã com menos 7 graus. É, o molho, ervas e garlic, que alho. Foi baratinho esse molho, dois dólares, eu acho. Uma, é, mostarda que a gente precisava. Uma, é, mostarda que eu não me lembro. Então, os thumbs, que o Paulo gosta. Ai, amor, fiquei entrando no meio do vídeo. Axie. Axie, o Paulo. Ah, esse aqui que eu precisava pra fazer um macarrão. Um chalos. Gente, e um monte de coisa eu acho que eu perdi. De mostrar pra vocês. Mas eu tô mostrando basicamente tudo, tá? Não liguem. É que depois do acidente daqui ficou todo mundo meio perdido. Lentilha. Ah, a Elisa pediu feijão. Feijão? É, não, não. Eu quero entrar feijão preto, porque eu adoro. Ah, meu Deus. É, eu não achei creme de leite, então eu comprei evaporated milk. Que é quase a mesma coisa, só que não. Esse aqui é um remédio pra dor de ouvido. Eu morro de medo de ter dor de ouvido. E é um remédio natural. Qual que é a composição dele? É um remédio natural. Carinho, 7 dólares, tá? É, tomate orgânico. Ah, tá bom, Lula. Ah, é um poder de ouvido. Tomate orgânico e... Só. Deu. Uff. O que é isso aqui? Ah, vim do chão. É, macarrão. Deixa eu ver, acho que eu mostrei tudo pra vocês. Deixa eu ver se eu mostrei tudo. Mostrei as carnes, né? O frango. Acho que eu mostrei tudo. As batatas. É, acho que foi isso. Deixa eu ir lá dar beijo nas meninas. Ah, vai dar beijo. Que elas não... Que elas não dormiram enquanto eu não cheguei. Vai ficar... Ah, meu poder é um robô para eu montar. É um robôzinho? Ele tá abrindo a máquina de... Abre... Abre lata. Então tá, gente. Olha lá o unpack. Olha lá o unpack. Amor, eu não vou montar esse troço agora, tá? Você não vai precisar abrir lata agora, né? Amanhã não. Nem amanhã, nem cedo, né? Não. Então tá, gente. Então, gente, eu já vou. Porque eu já tô dando boa noite com meus filhos, tá? Beijo. Depois a gente conversa. Tchau.